Há muitos aspectos daquilo que era a forma de fazer política de José Sócrates que se continuam entre nós, e porque juridicamente eu não sei quando é que isto vai acabar. Portanto, ainda vamos ter que esperar um bocado, se quisermos ver José Sócrates novamente detido pelo que andou a fazer. Julgado, enfim, queres saber, com decisão final, transitado e julgado. Sim, mas eu faço aquilo que sei do processo. Mais do que isso. Acho que dificilmente haverá justiça se ele não voltar à prisão. Pronto. Pronto. Acho que eu não vou na conversa de que todos são inocentes até para o bem culpado, porque há sinais exteriores tão evidentes, e já falarei disso, que nós não podemos ignorar, não podemos ignorar. Ele fez demasiadas coisas, mas para nós todos, para nós podermos ignorar isso. No entanto, há muitas coisas em José Sócrates que, pronto, caíram bem ao país. Portanto, e o país pôde viver com isso durante muito tempo. E uma parte do país ainda vive, porque não foi capaz de dizer, achou que aquilo era uma coisa assim, uma nódoa que sacudia do casaco, dizendo à justiça o que é da justiça, o que é da política, sem perceber que aquela nódoa não, primeiro, provavelmente não é a única. E as últimas semanas têm dado sinais meio evidentes disso. E, por outro lado, aquilo estava ali porque muita gente tinha visto e não tinha feito nada. E eu acho que esse aspecto é um aspecto muito, muito relevante. Olha, deixa-me, deixa-me ir ao princípio. Então. Deixa-me ir ao princípio. José Sócrates afirmou-se na política portuguesa como o homem do ambiente. Sim. Eu ouvi falar do José Sócrates ainda antes de ele ser o homem do ambiente. Por uma razão, enfim, porque uma vez, como sabes, o meu pai esteve ligado a esta área e foi a área da vida dele, digamos assim. Portanto, ainda há pouco que saiu um livro sobre os 50 anos de ambiente em Portugal e ele lhe há referido várias vezes. Ora bem, uma vez, ele também, o meu pai também estava simpatizante, eu não sei se chegou a ser militante, mas pelo menos colaborador do Partido Socialista. E a senhora doutora me perguntou-me, sabes quem é um José Sócrates? Eu disse, não, nunca ouvi falar. Ele tinha, ele era já deputado na Assembleia da República, mas tinha acabado de chegar. Ah, é que um amigo dele, que também tratava das áreas do ambiente do Partido Socialista, portanto, não era um político de primeira linha, tinha-lhe pedido para ele dar umas aulas a um deputado novinho, que tinha chegado, repara, quando falamos novinho, eu sou do mesmo ano de José Sócrates, nascemos os dois do mesmo ano. Portanto, é um deputado novinho que tinha chegado e que, quando olhou para os temas que o Partido Socialista tratava, achou que tinha ali um que podia ser uma boa oportunidade para ele fazer carreira. Mas que ele não percebia nada. O Sócrates disse-me isso mesmo a mim, não é? Que não percebia nada da mente. Não, que havia muitas áreas no Partido Socialista, mas que já tinham lá muitas pessoas, não é? Boas, não é? E, portanto... Portanto, ele não foi próprio. Isto para mim, estamos a falar, estamos nos anos 80, ainda. E, portanto, havia algum idealismo entre as pessoas que andavam nesta área, era uma área de pessoas que era uma área nova, havia uma série de nomes novos, em que era uma área que não era ainda uma área, era uma área onde as pessoas que vinham para aqui vinham, porque acreditavam no ambiente. E o José Sócrates não chegou que acreditasse no ambiente, mas que precisava de uma carreira. Porque havia um nicho de mercado. Havia um nicho de mercado, precisava de uma carreira. Pronto, disse-me, ok. E depois, passado muito pouco tempo, 94, presença aberta no ambiente de Mário Soares. É a primeira presença aberta, depois da presença aberta de Lisboa. É uma presença importante, que a seguida, com muita atenção, eu seguia toda. Foi o país todo, andei sempre com ele atrás dele. E houve um dia que ele foi a Castelo Branco, distrito do José Sócrates. E o José Sócrates apareceu lá. Pá, o Soares tinha muitas virtudes, muitos defeitos, mas havia coisas que ele levava a sério. Ele estava a levar aquela presença aberta a sério. Ouvia as pessoas, envolvia-se em algumas questões, por aí adiante. Bem, eu nunca vi um político com ar tão enjoado como o José Sócrates naquele dia. Estava completamente enjoado. Estávamos a falar, nós visitámos... Mas enjoado em que sentido? É pá, que é o que eu tenho que fazer, tenho que estar aqui... De falar com a população, era isso? Não, 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 eu não tinha que falar com a população, eu tinha que estar presente, porque era deputado do distrito, tinha que dar atrás do... E naquela presidência, por exemplo, apareciam umas pessoas, e há momentos como as que põem-se a explicar o que são lá uns determinados arbustos. E não há coisa mais complicada que um botânico a falar de uns determinados arbustos. Era uma coisa que nem eram arbustos, era uma coisa que até era mais apetitosa, que eram os abutres do Tejo Internacional. Ah, temos os abutres lá no Tejo Internacional. Quer dizer, uma coisa que as pessoas gostam. Gostam, há, isso aqui é uma coisa nova e tal, não havia ainda, o parque ainda não tinha sido criado, e ele estava com um ar enjoadíssimo. Isto até aconteceu porque o Soares foi ver os abutres, e a comitiva não havia, porque não havia lugar de todos, ainda podiam perturbar o ambiente, não foram. Portanto, ele ficou para trás, ficou entre as pessoas, ficaram ali numa aldeia, perto de uma pica do Tejo, por essa zona. Ele estava com um ar completamente, que frete, que eu estou aqui a fazer, tenho que estar aqui amanhã, volto para Lisboa. E é que aquilo, os abutres, é uma coisa que entusiasme as pessoas. Eu fico aqui com uma imagem dele, que era alguém que estava a fazer aquela política porque era de uma forma completamente oportunista. Portanto, é onde eu tenho um nicho de mercado, mas para aqui, as minhas convicções não contam muito, o que importa é o sítio onde eu posso fazer a minha carreira. Bom, ele foi para lá, depois, como secretário de Estado do Ambiente e da Defesa do Consumidor, até, enfim, coisas que a gente pode discutir, mas afirmou a sua posição. Bateu-se com muita convicção em relação à coincidência. Bateu-se com muita convicção. Mas, no entanto, nessa altura, repare, ele ainda era só secretário de Estado, ou não sei se já era ministro, mas começaram a aparecer as primeiras notícias, complicadas. A primeira de todas, que eu me recordo, enfim, não estive a recapitular tudo, não fui ver, não tive tempo de ir aos livros sobre o Sócrates. A primeira de todas, que eu me recordo, é um subsídio de Zadeco, na área, quando ele estava no ambiente, na Defesa do Consumidor. Eu lembro-me bem desse caso, porque eu fui a tribunal por causa desse caso. Mas como testemunha dessa vez. Porquê? Porque houve um jornalista do Público, eu estava na altura, ele era diretor do Público, que foi quem investigou isto, e ele pôs num processo. Portanto, pôs num processo. Não, o Luísa pôs um processo ao José Sócrates, coisa que eu desaconcei de fazer, mas, enfim, ele lá queria fazer isso. Ele pôs num processo, e eu tive que ir ser testemunha do meu colega, não é? Nesse processo. Não foi nada fácil, foi das inquirições mais que eu tive na vida, porque do outro lado estava uma pessoa muito inteligente, mas que, em relação ao José Sócrates, se rendeu completamente chamada Daniel Paulson de Carvalho. E fez-me um desenho de territórios em sala de tribunal mais complicados da minha vida. Enfim, outras memórias. Mas não é completamente inocente isto, porque depois quando vemos Daniel Paulson de Carvalho, desempenhou um papel central, olha, naquele grupo agora toda a gente fala, a Global Mídia, e que na altura ninguém ficou muito perturbado, agora está tudo muito perturbado, mas na altura pouca gente ficou perturbada com o papel que ele desempenhava aí, sabendo-se que ele era quem era, como homem de mão, depois tornou-se um homem de mão, advogado e homem de mão de José Sócrates. Bem, feito este pequeno parêntese, repara que a partir daí começaram a começar-se os casos. O primeiro mais conhecido foi o Fiport, depois veio as licenciaturas, depois já tinha havido um outro caso que andava por aí, que era a Cova da Beira, a Cova da Beira, depois apareceu uma história que eu acho deliciosa em termos de alguém que depois se propôs com a estética, que era as casas da beira, as casas da guarda, as casas que ele projetou na guarda, muitas dúvidas sobre a famosa Casa da Rua Castilho, como para ele, para a mãe, no mesmo prédio do Hermano José e de outras figuras grandes de nossa praça e por aí adiante. Bem, tudo isto era muito visível, tudo isto, estes casos eram uns atrás dos outros e ele fazia sempre, 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 sempre muito agressivo, sempre, 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 sempre a dizer que eram cabalas, sempre, sempre, sempre a dizer as mesmas coisas. E ao mesmo tempo que isto acontecia, olha, ainda eu não era líder do Partido Socialista, ainda era líder do Partido Socialista, o António Guterres, e eu já, e eu ouvi alguns jornalistas comentarem a roupa dele, a qualidade, o preço da roupa com que ele aparecia, nomeadamente um famoso blusão com que ele apareceu num congresso do Partido Socialista no 2001 Pai. É o congresso em que há aquela cena com o Ministro da Cultura, com o Ministro da Cultura, pronto. Com o Carrilho. Com o Carrilho, nesse congresso, em que ele aparece com blusão, porque as pessoas olham para aquilo, mas... Sim, foi 2001, esse foi 2001, em que ele é a pupada, em que Carrilho é a pupada. E, de facto, era um blusão daqueles que não custam cinco testões, não é? Eles começavam a ter sinais exteriores de riqueza. E aquilo que é, é, ele não era sequer lido do Partido Socialista e faz todos aqueles anos em que depois até tem aquele famoso livro O Menino de Ouro do Partido Socialista, tratado como tal, em que era impossível quem não andasse à volta dele, e havia gente que estava muito próxima, não perceber como é que ele era. E eu agora olho aquilo que, enfim, eu não li, estive a ler o Acórdão, o Luís Rosa está aqui com nós, que já o fez. Não sei se leu as outras páginas, mas... Lê e lê. Ele está aqui com olheiras. Ele está com olheiras. E os olheiros dizem isso. Ele está aqui com olheiras. Bem, ele gastava como Primeiro-Ministro mais do que ganhava. É uma das coisas que... O tal rasta o dinheiro, o tal trilha do dinheiro, o tal... Sigam o dinheiro. Uma das coisas que estas procuradoras, que estas juízas recordam, é que ele gastava já como Primeiro-Ministro mais dinheiro. Quer dizer, reparem, um Primeiro-Ministro, sobretudo se tiver a ter a fato, tem poucas despesas, não é? Poucas despesas do dia-a-dia, porque aquilo é tudo, anda sempre de carro de um lado para o outro, o carro é público, não paga gasolina, acho que uma parte das refeições são em serviço. Quer dizer, mas ele conseguia gastar mais do que o Ornado do Primeiro-Ministro. E por aí adiante. Quer dizer, foi sempre assim, as pessoas que andavam à volta dele não podiam deixar de ver, mas preferiram fechar os olhos. Eu conheço pessoas, ouvi falar de casos de pessoas socialistas com muitas responsabilidades que diziam entre amigos ele é corrupto. Mas nunca fizeram nada. Nunca, nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada para travar a sua carreira dentro do Partido Socialista. E bem, isto foi-se acumulando, 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 e ele mesmo assim, enfim, depois na, na campanha de 2009 que ele voltou a ganhar, não é? Sem maioria absoluta, mas ganhou. Muitos destes casos já eram conhecidos, já tinha havido a licenciatura, já tinha havido a história do Freeport, foi a notícia dessa campanha, com todas as campanhas que houve a propósito disso e por aí adiante. Portanto, aquilo, quer dizer, aquilo estava à nossa frente. Aquilo estava à nossa frente. Esteve à nossa frente e pouca gente, pouca gente, meia dúzia de jornalistas, da maior parte dos outros, ignoraram. As primeiras notícias sobre a licenciatura foram ignoradas pela imprensa durante vários dias. Foi preciso o Expresso recuperá-las para elas saírem do manto de silêncio que tinha caído sobre elas. e, na altura, houve quem dissesse, ah, nós conhecíamos, nós conhecíamos, enfim, os corredores da Assembleia, portanto, porquê? Porque ele telefonou, ou os assessores telefonaram, ele bloqueou aquele noticiário durante praticamente uma semana. E a RTP nunca deu uma notícia. Nunca deu uma notícia. Isto se passou há 20 anos, não se passou há 40 anos, não se passou no tempo da senhora. Passou-se já neste século. Já neste século. Pronto. Nós vivemos todos portugueses com isto e vivemos muitos. O Partido Suísta toda a gente viveu, mas não só. E, entre os nossos jornalistas, é preciso dizer que as coisas também não foram maravilhosas. Só que quando o homem caiu na desgraça é que, de repente, as coisas mudaram. E, mesmo assim, e, mesmo assim, enfim. Bem, portanto, nós temos o que é que já foi discutido em Portugal sobre isto? O que é que já foi discutido em Portugal sobre esta tolerância que houve para tudo aquilo que aconteceu? Praticamente nada. Praticamente nada. Quer dizer, as coisas iam-se acumulando. Felizmente, a Justiça até à altura atuou. Não ficou indiferente a sinais de riqueza ainda mais extravagantes. A Casa de Paris, o carro de Paris, as viagens a Paris. Quer dizer, vamos lá ver. Ele fazia coisas. Eu tenho um... Conheci alguém que me contou que há pessoas que tinham trabalhado com ele, secretários de Estado, chefes de gabinete. Ele convidava para ir à Casa de Paris e quando ele dizia ah, não posso, não sei o quê, vem, 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 vem. É muito simpático, eu até tenho mordomo. Eu até tenho mordomo. Quer dizer, estamos quase naqueles filmes ingleses, nós vemos, não é? Os mordomos. Eu até tenho mordomo. Quer dizer, isto em Paris não é completamente... Eu já ouvi falar de outras figuras públicas, mas que ganham muito dinheiro, de facto, e essa gente sabe que têm mordomo nas casas delas, não é? Aqueles intelectuais franceses da moda, que editam muitos livros e vendem... São muito bem pagos para escrever nos jornais, têm essas condições. Mas estamos a falar de um... Quer dizer, ricos, não é? Agora não há alguém que vem, que diz que não tinha nada, não é? Bem, depois há outra coisa que é muito importante. A forma como ele governou foi um estilo que não desapareceu. E desse ponto de vista, é bom recordarmos que havia... Houve uma paixão de muita gente, por exemplo, muitos empresários portugueses pelo reformismo de José Sócrates. Mas isto também só aconteceu porque muitos desses empresários não viram, ou não quiseram ver, aquilo que era também outro padrão, que é o dirigismo da economia. que é um dirigismo que não é só controlar a comunicação social, claro que havia. Não, é um dirigismo da economia, é querer controlar a banca, é querer decidir quais são os negócios que se fazem, que não se fazem, é querer... Pronto, nós podemos dizer, mas para quê? Hoje sabemos que uma parte disso acontecia porque havia uma conta na Suíça para alimentar, aparentemente, 34 milhões de euros. E 34 milhões de euros é muito dinheiro. É. Apesar de tudo, é muito dinheiro, não é? Portanto, mas havia muita tolerância em relação a isto. Se fossem os projetos PIN que foram inventados nessa altura, que foram inventados nessa altura, portanto, quando nós discutimos aqui alguns destes casos e achamos normal a intervenção dos governos, temos de nos lembrar da arqueologia disto e como é que nós nos defendemos disto, porque já caímos nisto mais que uma vez, já caímos nisto mais que uma vez. Um dos casos que é considerado, enfim, não sei se mal, se bem como uma das possíveis origens do dinheiro, é um projeto PIN. Valgar, Valde Lobo. Não sei se aquilo tem pernas para andar-se, não sei. Mas está lá referenciado. Há muitos outros. Há muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E isto, eu fico assustado quando ouço um candidato a primeiro-ministro dizer que quer dirigir a economia, quer dizer onde é que os empresários devem investir e não devem investir. Quer dar dinheiro a uns e não dar dinheiro a outros. Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E, portanto, nós, quando digo, acho que no fundo nós não aprendemos ainda. Repara, isto com José Sócrates não começou por acaso. Houve pessoas que deram logo por isto. Logo no princípio. Logo nos primeiros meses. Porquê é que ele perdeu o primeiro-ministro das Finanças? Chamado Campos e Cunha. Enfim, o pretexto final, envio outras questões já, o pretexto final foi a mudança da Caixa. ele queria pôr, nomeadamente, queria pôr Armando Vara como administrador da Caixa. E depois, o que é que fez Armando Vara? Nós hoje sabemos que Armando Vara e José Sócrates, enfim, havia todos os erros que o poder desse tempo de uma forma genérica do qual continuamos ainda hoje a ter protagonistas. É uma coisa. Mas depois havia, mesmo dentro do Partido Sul uma espécie de gangue que usava o partido também para ser o benefício próprio. O Vara, o Sócrates, mas alguns a gente esqueceu, porque alguns ainda estão lá. Ele teve, penso que, ou o Vara ou ele tiveram empresas com quem como eu era o deputado atual do Partido Socialista. Edito Estrela, ao melhor com o marido, não sei se foi com ela, já não tive tempo de recapitular tudo, já não recorro se foi com ela ou se foi com o marido. Edito Estrela. Foi com o marido. Foi com o marido. Edito Estrela. E já que se fala tanto do grupo Global Media, conviria lembrar como é que esse grupo noticiou a saída do Campos e Cunha? Esse grupo veiculou uma tese que tinha sido posta a correr pelos Sócrates. Sabe-se que Campos e Cunha não estavam de acordo com os investimentos nos grandes projetos. Sabe-se também que Campos e Cunha tinham falado com Sócrates antes de ir para o governo explicando-lhe a questão que ele ia ter de manter a reforma. A pensão. Porque ele tinha despesas grandes para estar de saúde do seu pai. Tinha o pai doente com cânico e um tratamento muito caro. E portanto houve o compromisso por parte do primeiro-ministro de que essa situação era legal e portanto ia ser aceita e o que acontece é que começam a sair notícias sobre o facto de Campos e Cunha estar a manter a pensão e não só. Nunca me esqueci uma notícia até porque eu tinha feito jornalismo de ambiente e portanto a figura do José Sócrates não me era desconhecida e a questão da cova da beira tinha começado a fazer soar alguns alarmes e depois outras coisas que tinham acontecido e o grupo global média faz sair uma notícia a dizer que o ministro Campos e Cunha estava a apresentar evidentes sinais de grande cansaço e desgaste e portanto não estaria... Esse grupo nós hoje falamos ninguém se incomodou com isso há escutas sobre discussões entre o antigo proprietário não é? Portanto a Controlo Invest do Oliveira da Olímpia de Esportes sobre a forma como as manchetes do Dia de Notícias e se devem ou não devem despedir o diretor que lá está na altura e na altura uma dessas escutas do diretor era o João Marcelino e o Vara dá a entender ao Oliveira que se calhar um dia vai ter que se ver o livro do João Marcelino portanto isto era assim que funcionava isto era assim que funcionava e eu acho que algumas coisas até pela forma de ser já foram de alguma forma ultrapassadas mas a cultura subjacente nomeadamente a cultura subjacente na sociedade portuguesa cultura subjacente também no jornalismo português não é suficientemente exigente nestes aspectos quer dizer acho que temos que ser mais exigentes e eu muitas vezes senti isso durante o período de José Sócrates para acabar e portanto porque esta parte é uma parte que eu sei menos e vivi menos e não é a minha área de coisa que é como é possível que tenhamos já praticamente 10 anos desde a cena da manga do aeroporto não é vamos a caminho dos 10 anos e de facto há eu estive aqui já ouvi aqui a Sara várias vezes quer na história do dia quer no coisa e há o problema do lado garantístico da justiça portuguesa que ninguém quer tocar eu acho que um dia temos que tocar um dia temos que tocar quer dizer não é possível não creio se é possível continuar assim independentemente haver alguém que explora todos os buracos do sistema como é indiscutivelmente o caso de José Sócrates que põe recursos atrás de recursos gasta milhares e milhares de euros com o cidadão comum não consegue gastar mas no limite mudem a lei dos recursos e a certa altura custa um milhão de euros e aí já é capaz de ser um bocadinho mais difícil porque ele não sei onde é que ia buscar como é que conseguia voltar a fazer circular o dinheiro da Suíça portanto olha eu acho que nós temos que também aprender alguma coisa sobre isso porque se há perceção pública em Portugal relativamente a José Sócrates é que ponto ele enriqueceu com a passagem pela política e aquilo que fez na política deixou-nos em mau estado portanto não há aqui grande benevolência e as pessoas começam a dizer assim pronto o assunto está encerrado e o PS também pôs uma peça de cerca vermelha e o assunto está encerrado não está não percebemos como é que ele aconteceu e não tomámos suficientes medidas para em maior escala ou menor escala nos voltar a acontecer problemas desses e aí e aí Obrigado.